Qual que é o DDD de lá, mamãe, que eu vou ligar Espera aí que já sabemos, já Tchau, mano Tá, papai Boa tarde Boa tarde, nego Esse menino, eu tô com uma duvidazinha aqui, ninho É que envermelhou agora, né, nego Ele tá virado no girai, então eu queria saber uma coisinha Tô falando do coisa Isso É, tá feio, nego, o negócio Então eu queria fazer uma pergunta, nego, Titio tá falando pra mim aqui Que é assim, no caso, nego O pedido é o distanciamento e usar álcool, né Titio comprou três caixas de corote E vai tomar em casa, pode, nego Aí, normal, sim E, peraí que vai me dar uma no coisa da outra É, outra coisa Vovó tá me perguntando Peraí, vou falar Vovó tá me perguntando assim No caso de, de De, de, o peido, nego O peido Ele transmite também o covid É, porque no caso do espirro, né, nego É por cima Transmite, então, por baixo Que sai ainda mais rápido Acho que pior ainda, né Que é Pois é, é vovó que tá É porque a minha avó solta uns Que é perigoso É, então E a terceira é assim, nego A gente tá vivendo um momento de cancelamento, né Negócio de Big Brother Dessas coisas tudo Que tão, tudo que tão cancelando Eu queria saber, nego Como é que eu faço pra cancelar Minhas dívidas desse ano Tá Ah, vai vendo o sistema Tá, veja aí, nego Já retorno Obrigado, nego Com Deus Tá Já perguntei, mamãe Daqui a pouco ele vai ligar de volta Dúvida, né, nego Tem que eu saber Manhã, que eu dou a senhora Já que eu liga